Janela do Céu Ela faz a qualidade de vida Entra e faz a sua obra Miraculosa E ela tem tantas coisas Para compartilhar conosco Da sua experiência O que motivou ela a buscar o Senhor Primeiramente Eu acho que todas as pessoas Antes de conhecer o Senhor E mesmo depois Só que antes da gente conhecer o Senhor As batalhas elas são mais Duras porque tu não conhece A verdade Então tu está sempre tentando buscar Subsídios para resolver Os teus problemas As tuas tristezas As dificuldades que principalmente a gente tem Na família da gente E eu me recordo que Quando eu procurei Quando eu conheci Jesus Que alguém Chegou e apresentou ele para mim Eu entrei na igreja Porque eu tinha Ai meu Deus, eu queria entrar na igreja Para salvar o meu casamento Para conseguir as bênçãos materiais Que eu queria Porque até então Até antes de conhecer Cristo Eu vivia procurando uma cartomante Eu gastava um dinheiro Que eu não tinha Fazendo trabalhos Para resolver a minha vida Muitas vezes levava as minhas filhas Junto nesses lugares Buscando melhorar a minha vida Que alguém fosse resolver E gastei muito dinheiro Com isso E perdi muito tempo E acabei Machucando também pessoas Porque estava levando elas Para um caminho De destruição De trevas Enfim E quando eu conheci Realmente O que é Jesus O que é que Jesus tem Para a nossa vida Eu não sei Não tem nem palavras Para dizer Mas É de graça O que tu precisa dar Para ele É permissão Para ele Fazer a obra Através de ti É tu orar Tu jejuar E confiar nele É só isso Que Deus pede Para nós E a gente E nós Seres humanos A gente Tem muita dificuldade De deixar De nos amar Para amar Cristo Que é o que ele quer Então eu vejo Que quando tu aceita Cristo Não é nada difícil Não tem valor Que tu tenha que pagar Para ninguém É de graça E a única Verdade A única A única certeza Que eu tenho Na minha vida É que Cristo É o Senhor E que Cristo É o poder Mesmo Que tu tem Aqui na terra Tudo que tu pedir Que tu invocar O nome dele Que tu fizer Em nome dele Não tem como dar errado Né Então eu tenho Eu estou tendo Essas experiências Assim com ele De que Dinheiro não é tudo Que eu sempre fui Muito apegada Em coisas materiais De me amar muito Hoje eu estou vendo Assim Cristo Está me mostrando Uma realidade A única realidade Que é ele Que é a humildade Que o maior tesouro Que eu posso ter Na minha vida É ele Né E não tem como Eu não me doar Como eu não Não abrir mão Dessas coisas Que nada vão Acrescentar na minha vida E viver pra Cristo Tanto eu Quanto a minha família Que é a forma mais Vai Né A forma mais A forma mais Correta A única forma Que tem De tu De tu proteger Um filho teu De tu Ter uma vida Tranquila De tu ter segurança De tu saber Que tem alguém Te protegendo 24 horas Porque Deus não dorme Né Ele está sempre ali Te ajudando Basta tu olhar E ser humilde Né E aceitar Entregar o teu coração A tua vida Os que tu ama pra ele O mais ele faz Né Com certeza Deus está sempre conosco Trabalhando o nosso coração Trazendo a sua proteção Trazendo o amparo Para as nossas vidas E agora eu gostaria De perguntar Quando logo Que a gente recebe Né Então essa palavra A gente gosta de expandir Né Levar pras outras pessoas Como tem sido Tuas experiências Do evangelismo Olha Maravilhosas Né Até agora Eu não encontrei Nenhuma pessoa Assim que me dissesse Que não Que não quer ouvir Né E Eu me identifico Muito com Com evangelizar Né Eu gosto de falar Eu falo a todo momento É o meu primeiro amor Né Estou apaixonada Por Cristo Então eu tenho necessidade De estar falando Sempre dele A todo momento E Porque tu tem que falar Uma Essa Essa maravilha Que é Cristo Né Se ele foi bom Para mim De repente Tem pessoas ali Que não conhecem Que não estão Tendo a mesma experiência Que eu estou tendo Que não conhecem Mas que se conhecer Quem sabe Não vou ter uma experiência Né Igual Ou quem sabe Maior Porque isso depende Do tamanho Da nossa fé Do tamanho De quanto nós Vamos se doar Que nós vamos deixar Cristo agir Bem Deus trabalha Tão forte No nosso coração Que somente Ele Tem aquela Mão poderosa De entrar Naquele Naquela parte Do nosso coração Que ninguém tem acesso Né Nós muitas vezes Tomamos medicação Né Aquela parte Do nosso coração Para transformar Toda a nossa vida E eu gostaria De perguntar Nesse momento O que que Deus Como que está sendo Tua vida agora Né Aquilo que Antes Tu era de um jeito Agora Tu é de outro jeito O que que Você pode Compartilhar Da tua experiência Hoje Que você tem Vivido Primeiramente Assim O que O que O que ocorreu Assim Na minha vida É que eu buscava Muitas respostas Em homens Né Eu Eu falava Da minha vida Para qualquer pessoa Eu pedia conselho Para qualquer pessoa E hoje Eu Deus está mudando Isso em mim Sabe Porque Tudo que eu preciso Eu sei que Se eu for no meu quarto Orar Ele vai me responder Ele vai me ajudar E Não vai me causar Problema nenhum Isso né E Eu sempre tive Muita dificuldade Como ainda tenho De De me relacionar Com as pessoas Eu tenho um temperamento Forte né Tenho dificuldade De perdoar né Que eu acho que Isso é de todo ser humano Não é só comigo Acho que com a maioria Das pessoas né E E Deus está Trabalhando isso em mim né Porque eu sempre fui Muito ansiosa Tomava medicamento Para a minha ansiedade Né Nunca tive Nunca tive paz E agora Eu tenho Hoje o dia do meu batismo Alguma coisa Sentou aqui dentro Ficou sabe Aquela Aquela angústia Aquela Aquela incerteza Aquela busca desenfreada Por encontrar Eu achei Né Achei o Senhor E Ele está Ministrando Tudo na minha vida Ele que está Ministrando hoje Ele que está direcionando Tudo sabe É Ele Então Ele está fazendo Muita coisa Né Tudo que tem Hoje De bom É Ele Né Acho que seria Eu acho que eu ia Continuar ainda né Sem resposta Se eu não tivesse Encontrado o Senhor Então Então Para nós finalizarmos Nosso programa Queria que tu deixasse Algum recado Para os nossos Telespectadores Que estão nos assistindo Agora Que eles busquem Aquilo que tu deseja Falar Eu desejo Para todas as pessoas Que estão assistindo A TV Menorá Nesse momento Desejo De todo o meu coração Que vocês encontrem Ao Senhor Jesus Porque Ele É a resposta Para tudo Isso que eu desejo Amém Então agradecemos Aqui a tua presença De compartilhar um pouco Né Das tuas experiências Que Deus Continue dando Né Um crescimento De vida E nós ficamos por aqui Até a nossa próxima Segunda-feira Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu 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 Obrigado.